Os caras viram a usar meu cabelo. Que tava com pega rapaz caindo. Quanto tempo essas pessoas me conhecem? Bastante tempo, eu acho. E nunca viram isso? Meu cabelo caindo? O jeito tá travadinho. Não, pior que não. Instagram! Vamos, toma! Tá quase, Carolina, eu tô empolgado. Siga o Instagram, tá aqui ó. Segue o nosso Instagram, segue o meu, da Gabi, da Carol, do Gustavinho, do Chua. Segue, tá aqui embaixo na descrição. Vai rolar tênis. Vai! Segue! Segue, pelo amor de Deus! Se você não quer seguir porque você não quer o tênis, segue pelas finais de conferência. Porque tá sensacional. Se você não quer seguir pelas finais de conferência, segue por mim. Se você não quer seguir por mim, então não segue. Cancela seu Instagram, então. Carolina, se tinha como ser mais perfeita nessas finais de conferência, eu não saberia explicar como poderia ser melhor o que tá acontecendo agora. Há três anos atrás, Carolina, a final da NBA foi Cleveland e Golden State. Sim. Há dois anos atrás, Carolina, a final da NBA foi Cleveland e Golden State. Ano passado, Carolina, a final da NBA foi Cleveland contra Golden State. Sabe qual é a probabilidade da Cleveland e Golden State na final dessa temporada? 3%. 3% é a probabilidade da Cleveland e Golden State. Começou a temporada, todo mundo falava, Golden State tá na final. Cleveland, final de conferência, enfrentar o Boston, tendo como foi. Ah, Gordon Hurd se machucou, vai ser Cleveland na final. Todo mundo falava isso. Cleveland passou do Toronto, Cleveland vai ser campeão. Cleveland vai estar na final contra o Golden State. Golden State teve o jogo 1 contra o Houston, Golden State tá na final. Vai passar o torno do Houston, não tá nem aí. Não é bem isso. E pra aqueles, eu preciso falar, antes de tudo, pra aqueles que ficam me mandando um grandissíssimo chupa, tem umas pessoas que mandam pra mim quando o Golden State perde chupa. Você não é chuazeiro. Não é possível que você não é chuazeiro. Porque eu tô torcendo pro Houston estar na final e ser campeão há um bom tempo. Por causa do nenê. Eu falo sempre aqui que eu estou torcendo. Se você não conhece meu cabelo e você não sabe o que eu estou torcendo pro Houston, você não me conhece. Ah, Bruno, você tá torcendo pro Houston, mas é aquele coração dividido, né? Mais ou menos. Eu tô torcendo pro Houston. Mais ou menos. Porque assim, eu posso torcer pro Golden State porque eu gosto do Golden State. Eu gosto do Curry e tudo mais. Mas eu conheço o nenê. Eu não conheço o Curry. Eu conheço o nenê. Troquei ideia com ele. Falou que é firmeza. É parceiro. Puta que pariu. Eu gosto muito do nenê. E eu não vou torcer pra ele? Eu acho que eu vou torcer muito mais pra ele do que pro Curry que eu não conheço. Muito mais. E a gente conhece o Harden também. Cleveland e Boston. A série estava 2x2. Duas vitórias em casa para o Boston, duas vitórias em casa para a Cleveland. Jogo pegado. Boston, se ganhasse o jogo, ficava tranquilinho porque ainda tem dois jogos ainda pra ganhar. Cleveland, se não ganhasse essa partida, ia se ferrar porque ia ter que decidir o jogo 7 e teria que ganhar duas partidas. E a gente sabe que pro Cleveland não é fácil, principalmente, ganhar. Tá bem complicado. Com isso, o que aconteceu? Lebron James veio de duas ótimas partidas. Brad Stevens, Ratway, falou assim, beleza. Vou começar com o Morris no banco. Principal marcador do Lebron. Vou começar com ele no banco e vamos ver o que acontece. Vou arriscar, porque eu sou assim. Quero arriscar e quero ver se o Boston vai ganhar. Começou o primeiro quarto. Cleveland começou a ganhar na partida. Já começou a liderar na partida. Lebron já começou jogando bem. Brad Stevens falou assim, olha só. Morris. É assim que ele faz. Entendi. Se você pegar os vídeos da NBA e colocar no banco, tá? Ele é aqui, olha. Morris. Morris entrou. Jason Tatum falou assim, sou novinho. Acho que não tem nenhuma preocupação se eu perder esse jogo. Então vou arriscar tudo. 24 pontos, 7 rebotes, 4 assistentes e 4 roubos de bola. O que aconteceu a partir daí? Boston virou. Cleveland não enxergou mais Boston nesse momento. Cleveland saiu de quadra. Não estava em quadra. Acabou. Saiu. Acabou o jogo. Basicamente foi isso. Primeiro quarto, o Cleveland conseguiu mostrar uma reação. Ele falou assim, vou ganhar esse jogo. Não aconteceu. E, te digo mais Carolina. Esta foi a 11ª partida do Boston nos playoffs em casa. E adivinha? Nunca perdeu. Destaques para treta na timeline, treta na TL. No segundo quarto, o Morris foi e deu um tocaço no Larry Nance Jr. O Larry Nance Jr. caiu no chão e o Morris olhou assim pra ele e falou, não dá pra ver, mas dava aquela provocada, xinga, trash talk, pau. Chegou e falou pra ele alguma coisa. Nisso, o Larry Nance Jr. vira e já empurra ele. O Morris enfia a mão na cara dele e tudo mais. Aí separa e tudo mais. Mas o detalhe principal, a essência que ninguém pega, todo mundo vai ficar focado nos dois. Mas você tem que ficar focado no que acontece em volta. Porque o que acontece em volta é que é da hora. O que acontece em volta? Na hora que o Larry Nance Jr. empurrou ele, os jogadores do Boston vieram pra cima do... E todo mundo vem mesmo pro pau. Você vê que todo mundo vem pro pau, entre aspas. Não, vem. Vem sim. Não, separa. Não. Tem um cara chamado Marcos Smart que é divertidíssimo você olhar. Ele vem pra cima. É muito bom. Porque na hora que empurra, alguém vem, eu não lembro quem foi, e puxa o Larry Nance. Nisso, o Marcos Smart tá vindo do fundo e ele vem assim, ó. Você vê que ele vem babando. Cara de mal. Ele vem babando pra dar pra cima do Larry Nance. Só que nisso, na hora que ele chega perto, você parar. E o Larry Nance parou assim. Então ele chega na frente do Larry Nance Jr. e ele faz assim, ó. Calma. 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 Acho que na hora que ele sai ligado, você fala, vou dar. Na hora que você viu, o cara... Não, calma. Tá tudo certo. Vamos ver o próximo destaque, caro de mim. Lembram, James? 26 pontos, 10 rebotes e 5 assistências, porém. Olha, quando você joga videogame, existe um negócio chamado estamina. Quando você joga FIFA, você joga 2K, qualquer coisa tem estamina do jogador. Alguns tem estamina menorzinha, outros tem a maiorzinha. Se você joga Ultimate Team, se você joga o modo carreira do NBA 2K, Você sabe que se o cara começar a jogar muito, começa a jogar em todas as partidas bastantes minutos, Bastantes? Bastantes minutos. O que acontece? Ele começa a ficar cansado. Eu acho que foi isso que aconteceu com o LeBron James. Nós tivemos aí Indiana Pacers, que foi para o sétimo jogo. Nós tivemos um Toronto, que não deu muito trabalho. E nós temos agora um Boston, que está dando um baita de um trabalho de novo, igual a Indiana Pacers. E durante esta partida, nós vimos o LeBron em quadra e no banco, exausto, cansado. Parece eu, quando vou jogar 10 minutos de basquete. Não, parece. Parece mesmo, Júlio. Não, a questão do exausto. Não a questão de jogar igual. Porque aqui, ele aqui, estava aqui, cansado. Você vê que ele colocava... Não, era nítido que ele estava exausto. Tanto que depois, ele mesmo fala na coletiva, o Tarouro fala na coletiva que é nítido. Só que ele tem que voltar com tudo, porque o sexto jogo é em casa. E está 3x2 para o bolo, você tem que ganhar. Só que assim, se o cara está exausto... Qual que é a sua opinião sobre isso, Carolina? Você que está muito atenta agora, o rodado. Você acha que o LeBron entregou? Porque assim, o que deu para sentir foi que ele falou assim, naquele jogo, não está dando hoje. Eles tentaram, tentaram, não estava dando certo. É aquele jogo que deu para sentir assim, eu estou tentando, estou dando o meu máximo, mas não está indo. Tanto que ele pediu para ir para o banco. Eu acho que tem aquele negócio de que quando o atleta está muito cansado, ele pode se lesionar ali, né? Então tem um limite assim, beleza, eu posso carregar o time nas costas até um certo ponto, entendeu? Pode ser. Chega uma hora, ele não vai ficar também se matando até o último, sendo que, meu... Ele vive do corpo dele e da performance dele, entendeu? Chega uma hora que ele tem que dar uma seguradinha. Só para você ter uma ideia, na pós-temporada, nos playoffs, só teve um jogo que ele jogou menos de 36 minutos. E eu não acho que ele entregou, eu só acho que ele está se poupando, no sentido de que... Tudo bem, por que eu vou jogar naquele nível que eu jogo, sendo que não vai tentar nada, entendeu? Bom... A galera não vai corresponder, o time não vai corresponder. Então é melhor eu dar uma seguradinha e me poupar para eu, talvez, se der certo, eu estou bem até o final, do que me matar agora aqui. Boston não tem um histórico muito bom de jogar fora de casa, então o Cleveland tem uma probabilidade maior de ganhar essa partida. Só que, vou avisar a todos os nossos coleguinhas de plantão, hoje temos Boston contra Cleveland na casa do Cleveland e hoje pode ser o último dia que você vai ver Lebron James jogando em Cleveland com a camisa do Cleveland. É isso que eu quero deixar você raciocinar, tá, torcedor do Cleveland? É isso que eu quero deixar para você. Então, pegue a sua camiseta do Lebron, vista ela, sente no seu sofá, vá para um barzinho, pegue a sua Coca-Cola, pegue a sua cerveja, se você for maior de 18, pegue a sua pipoquinha, pegue o que você quiser e assista com gosto, porque se perder hoje, a probabilidade de você ver este negão com a camisa do Cleveland de novo é muito baixa, tá bom? Então, beijo no coração, amo vocês, vamos para o próximo jogo. Golden State contra Houston! Gabriela usou uma frase muito bonita ontem, este pode ter sido o melhor jogo da temporada 2017-2018. Você assistiu, Carolina? Assistiu. Esse jogo foi mágico ou não foi? Foi mágico. Parecia que a Disney tinha feito esse jogo. É, não, mais ou menos. E aí eu quero falar, eu citei no início que o primeiro jogo foi na casa do Houston, nessa série, e todo mundo falou assim, nossa, o Golden State deu trator e você viu que o Houston tentou, tentou, Harding com 40 pontos, acabou. Houston não vai conseguir ganhar, vai ter que fazer 3, vai ter que fazer 4 jogos perfeitos para conseguir ganhar do Golden State. Não tem jeito, acabou. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, como eu já dizia Joseph Klimber. Será que as pessoas sabem o que é Joseph Klimber, Carolina? Eu tomara que ele saiba. O Joseph Klimber é feio aí, papai. Joseph Klimber é da época que a internet, que você fazia download de vídeos na internet, não existia plataforma do YouTube. Era a época que você recebeu o e-mail do Mamute. Merda, o Mamute virou merda. Se quem não sabe, se os moleques hoje não sabem o que eu tô falando, ele vai pesquisar e vai falar, nossa, que bosta. Mas pra nós na época era muito legal. Houston estava quase na mesma situação que Boston, com uma pequena diferença. Porque se Boston perdesse em casa, ele não consegue ganhar de Cleveland na casa dele. Porque o Cleveland depende do LeBron, então eles teriam que forçar em cima do LeBron pra conseguir levar pro jogo 7. Eu acredito que é muito mais complexo, seria muito mais complexo pra Houston se perdesse esse jogo e levasse pra Oakland. Com certeza o jogo 6 ia ser pegado pra caramba e tinha grande chance de ser eliminado. Mas, Houston começou ganhando essa partida e todo mundo já falou assim, ixi, Golden State não vai aparecer, Golden State acabou. Terminou o segundo quarto ganhando, começou o terceiro quarto mágico de Golden State, que eu acho que deveria mudar. Eu acho que deveria mudar os nomes. Deveria ser primeiro quarto, segundo quarto, Golden State, quatro quartos. Porque o terceiro quarto é do Golden State, a gente sabe disso. Não tem erro. Se tem uma coisa que a gente sabe acontecer, é que o Golden State vai jogar bem no terceiro quarto. Dito e feito. O terceiro quarto do Golden State virou e a partir disso, Houston não entregou a partida. E aí ficou pau a pau do início ao fim, tanto que o jogo foi decidido no minuto final. Vamos com os nossos destaques. James Harden, Carolina. Sabe qual é o prêmio que ele merece pra essa partida? Saco de vacilo. Nossa, foi bem mais ou menos, né? Não, não é que ele foi bem mais ou menos. Foi um problema de três, porque tava zero quando eu tava assistindo. Zero de onze. Jerry Smith aí fazendo escola pra nós, né, de AR. Zero de sete de AR, zero de onze para James Harden. Belo saco de vacilo, hein? É um dia dele, né? Tudo bem, ele ainda fez dezenove pontos. Teve seis desperdícios de bola nessa partida. E olha, vou falar. Seis desperdícios de bola e zero de onze faz uma diferença ferrada contra o Golden State. Tá? Só quero avisar isso, James Harden. Então, volte para o jogo seis pensando um pouquinho mais nas suas atitudes, né? Destaque também, Carolina. Sabe para quem? Não. Mike D'Antoni. Ele montou uma estratégia boa pro time. Sabe quantas pessoas jogaram? Sabe quantas pessoas entraram em quadra para o Houston? Não. Sete pessoas. Por que, Bruno? Mike D'Antoni, provavelmente, muito inteligente. Conseguiu montar a melhor estratégia pro time atacar e pro time defender. Provavelmente, ele acompanha a rotação do Golden State e faz com que os seus jogadores acompanham isso, tanto para marcar quanto para o ataque. Parabéns, Mike D'Antoni. Fez diferença nesse jogo. Kevin Durant, como sempre, vinte e nove pontos. Mas tem um probleminha, né, Kevin Durant? Desses vinte e nove pontos, dois só no último quarto. Que nem precisava de você no último quarto. Não precisou nem um pouquinho, tá? Além disso, Curry e Thompson, primeiro quarto, não pontuaram. Então, assim, os cabeças dos times deram vaciladas em momentos cruciais. James Harden deu uma vaciladinha. Kevin Durant vacilou no finalzinho. Curry e Thompson vacilaram no início do primeiro quarto. Mas teve um cara que não vacilou. Eu já vou falar dele porque eu tenho dois comentários antes porque eu quero terminar com ele. Antes, eu quero falar que o Iguodala não jogou essa partida, ainda estava lesionado. Não sei se vai jogar a partida de amanhã. E isso faz uma grande diferença para o time do Golden State. Principalmente na parte da defesa, porque o Iguodala é fundamental. Não podemos esquecer desse jogador mega importante. E temos que falar desse lance maravilhoso que foi o Capelado dando um... Nossa! Um tocaço no Draymond Green. Que tocaço maravilhoso, que tocaço bonito. Foi maravilhoso. Ele tocou. Olha, que coisa... Olha, mas que lugar bonito, que lugar bacana, Carolina. É o toco do Capelado Draymond Green. E o principal jogador dessa partida é o Chris Paul. 20 pontos, sendo 18 pontos só no segundo tempo. Sem contar que ele queria mandar bola no estouro do cronômetro. Mandou a bola em cima do Curry. Sensacional. Ele deu uma curryzada no Curry. Foi isso que ele fez. Curryzada no Curry. Deu uma curryzada no Curry. Porque quem pega essas bolas e manda assim no susto, de qualquer jeito, é o Curry. Temos que ser honestos de três pontos. E a dancinha pro Curry. E é, ele deu a dancinha. É da hora que o Curry passa sorrindo, porque eles começaram a se provocar. E ele fica aqui, só aqui, ó. Ele tá aqui, ele fica aqui, ó. Porque o Curry passa do risado. Eu acho legal isso. É muito da hora. E não cometeu nenhum desperdício de bola. Então, palmas para o Chris Paul. O DPC, nesse momento, está em alegria. Em casa. Pena que eu não era no Clippers. Nem tudo é flores na vida de Joseph Klimber, né? 50 segundos para o fim do jogo. Puta que o pariu que acontece essas merdas. Que eu fico morrendo de raio. Puta jogo sensacional. Chris Paul 7, a coxa. Não vai jogar o jogo 6. Puta que... É uma merda, por quê? Porque a gente quer ver todo mundo no máximo. Todo mundo na excelência. Imagina se tivesse o Kyrie Irving e o Gordon Hayward no Boston. Como o Boston não ia vir para as finais. Ia vir contra o Toronto. Não queria influenciar nada. Não influenciar bosta nenhuma, caralho. Não queria influenciar nada. Mas foi só pela zoeira que se o Kyrie Irving e o Gordon Hayward estivessem lá, eu falei que o Clippers já estaria eliminado. Mas assim, a gente quer ver todos os times com seus melhores jogadores, jogando muito, na melhor disputa. E é isso que a gente quer. Agora sem Chris Paul, vai fazer uma mega diferença e vai fazer uma falta gigantesca para o Houston este jogo 6. Ou seja, o Golden State já deu uma pisadinha na vitória já. Isso é isso. E isso é um fato. Porque se James Sardine joga bem, ele tem Chris Paul que vai aparecer. Sem contar, não vou falar de PJ Tucker e Eric Gordon, que também jogam excelentemente bem. Capelar. E a mesma coisa para o Golden State. Quando não tem o Curry, tem o Durant. Quando não tem o Durant, tem o Klay Thompson. E é assim. Espero que ele volte. Se acontecer um jogo 7, eu espero que ele volte para o jogo 7. Minha opinião, 3x3 Golden State e Houston. Vai para o jogo 7. Boston e Cleveland, estou numa dúvida desgraçada aqui. A real, a real mesmo, a real que eu estou pensando. Essa é a minha lógica, Carolina. Vou explicar para você. Boston vai vir com tudo para ganhar esse jogo. E tem muita chance de ganhar. Só que tem um cara que ele é contra qualquer probabilidade. E ele se chama LeBron James. Eu acho que se realmente ele for embora de Cleveland, ele não vai querer ser eliminado em Cleveland. Então assim, eu acho que ele vai fazer de tudo para ganhar esse jogo. Só que assim, não vai depender 100% dele. Todas as vitórias do Cleveland, teve que ter um coadjuvante junto. Então teve que ter ali um carinha que ajudasse. Ou foi Kevin Love, ou foi J.R. Smith, ou foi o Kyle Korver. Então tem que vir alguém junto do lado dele. Vai ser difícil. Eu acho que os dois vão para o jogo 7. Graças a Deus que vai para o jogo 7, porque é isso que a gente quer. A gente quer ver o jogo 7. Jogo decisivo. Pau a pau. Jogo bom. E além disso, quanto mais jogo melhor, porque a gente está chegando em uma fase que nós estamos ficando frágeis. O basquete está começando a não passar tanto na TV. Não tem mais tanto jogo. Aí vai entrar agora um gapzinho. Nossa, a gente vai ficar um pouco chateado. E é isso, Carolina. Essa foi a rodada NBA de hoje. Eu tenho uma pergunta para você. Diga. O Guilherme João Adani disse que, independente do que acontecer, o campeão está do lado do Houston e Golden State. 100% de certeza. 100% de certeza. Lógico. Nem todo esporte é uma matemática perfeita. Se você for fazer as contas e você for analisar os times do lado oeste, eles são bem melhores que do lado oeste. Ah, mas você lembrou games. Ah, mas o bosta está jogando muito. Tá, está jogando muito. Mas analisa bem sobre quais times nós estamos falando. Houston e Golden State. Golden State é um time muito apelão. Todo mundo sabe que a Vindurã foi para lá e ficou extremamente apelão. E nós estamos falando de Houston. Um time que fez uma excelente campanha essa temporada. E tem Chris Paul agora ajudando a James Harden. Não podemos esquecer disso. Sem contar que tem um excelente banco. Então eu acho que sim. Essa é uma, na minha opinião, é uma final antecipada. Pode ser que a gente queime a nossa língua. E algum dos outros, ou o Cleveland ou o Boston. Eu acho que se o Cleveland for para a final... Essa é a minha opinião real. Se o Cleveland for para a final... Esquece. O Cleveland não vai ser campeão. Acredita no que eu estou falando. Se o Boston for para a final, existe uma probabilidade do Boston ser campeão. Mas na teoria, no final, está aqui. Fechado? Fechado. Fiz o Oeste, certo? Não foda-se, na verdade. Não fiz certo, né? Porque, quer dizer, eu fiz para... Aqui é a alma maior, aqui é... Não. Eu fiz certo na... Eu fiz certo para a minha pessoa. É. Mas não fiz certo para eles. Aqui é o Atlântico, aqui é o Pacífico. E onde está o Índico? O Índico está lá do outro lado. Aula de Oceanos. Se inscreve, né? Se inscreve pela Aula de Oceanos. Se dê like pela Aula de Oceanos. É nóis, coração. É isso aí, aquele beijo.